Ei, Mototag, eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototag, eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototag, eu quero que tu me leva do baile de favela Esse é o Marcos Produções Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do bar e o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do bar e o DJ que agita o povo Esse é o Marcos Produções Esse é o Marcos Produções